A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo ansei, aguardou. Quando irei ao encontro de Deus, e verei Tua face, Senhor. A ovelha sedenta procura o riacho, a minha alma suspira por Deus, meu amparo. Glória e lágrima são, noite e dia, meu pão. Quando irei ao encontro de Deus, e verei Tua face, Senhor. Amém.